A perseguição aos cristãos não é algo que começou nos nossos dias. Desde os tempos de Cristo, a perseguição aos cristãos, onde por não negar a sua fé, muitos eram levados aos coliseus para serem devorados por leões. Entre os mais de 50 países onde a perseguição religiosa é mais severa, gostaria de falar de um especial em Eritreia. O sexto país, segundo o ranking da missão Portas Abertas, onde se é mais difícil seguir a Jesus. Em meados de 2006, foi apresentada a história de uma jovem cantora da Eritreia, Ellen Birheim, que foi presa por gravar um CD pop, falando de Deus através dele. Muitos jovens passaram a aceitar a Jesus e ela foi presa por isso. Oh, queridos, eu recebi um telefonema do Portas Abertas, e eles me mandaram um CD de uma jovem, chamada Ellen Birheim, e essa jovem foi presa porque gravou um CD evangélico pop, pancadão, e começou a arrebatar uma multidão de adolescentes na Eritreia. O governo achou que ela era demais e mandou prender a Ellen num container, no deserto, mais de 40 graus de dia, menos 10 de noite. E ela apanhou durante anos dentro daquele container, quebraram suas pernas várias vezes, e um papel dentro do container para ela assinar e negar tudo o que ela tinha dito nas canções. Era só assinar o papel, e eles iam tirar ela de lá. Com um filhinho de 3 anos, uma menina de 3 anos. A filha crescendo lá de fora, e ela apanhando dentro do container, porque gravou um CD evangélico. Aí eu fui convidada ao troféu talento. E eles me deram o troféu de cantora do ano. Peguei aquele troféu, Deus falou comigo, o que você está achando que esse troféu é para você? Esse troféu é da Ellen. Você nunca ficou presa dentro do container, pode mandar um troféu para ele. Mas eu quero dedicar esse troféu, primeiro ao Senhor, mas a uma cantora que nem sabe que eu existo. O nome dela é Ellen Berrânia. Ela foi presa na Eritreia por pregar o Evangelho. E ficou dois anos dentro de um container no sol, apanhando para negar Jesus. Eu soube disso pelo Ministério Portas Abertas, e dedico ao Portas Abertas a Suprêmio, e a minha amiga e irmã, que um dia vamos conhecer na glória, Ellen Berrânia, que foi liberta pelo poder do Senhor Jesus, está ali para pregar o Evangelho. Amém! E para minha grande surpresa, em 2008, durante a minha participação na homenagem ao artista no programa Raul Gil, a Ellen gravou a sua participação agradecendo com o meu troféu em mãos. Olá, meu irmão, a minha irmã, E aí E tudo o que o Senhor faz é bom e nos surpreende, pois no ano de 2010, durante a conferência Vida Plena, em Genebra, na Suíça, tive a felicidade de poder encontrar com Ellen pessoalmente pela primeira vez. E vocês já bem-vindas! E aí